E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. A gente tá falando aqui de saúde mental, né? Como que é manter uma boa saúde mental no meio do humor, com as críticas que você recebe ao longo da carreira? Como que você conseguiu lidar, cara? Passar os momentos tão bons, desafiadores. Hater te xingando. É, e como você conseguiu, cara, passar bem. Cara, uma coisa legal, eu não tenho hater, cara. É muito legal. Não tenho, cara. Eu faço assim, as coisas, cara, você é muito louco, não sei o que e tal. Mas ninguém te xinga. Não, cara, graças a Deus. Mas mesmo assim, cara, uma coisa que eu aprendi é você não ligar muito pro que a turma fala, irmão. Porque se você for ligar, se você pegar a pilha, puta, aí você tá morto, velho. Aí, meu amigo... Porque se você responder um, os outros... Puta, o cara respondeu que eu xinguei. É o que eu faço. Eu não respondo, assim... Eu recebo muita, muita mensagem legal, cara. Porra, não sei o que, eu tava em depressão graças a tua risada, aquelas bobagens. Aí eu, porra, meu irmão, obrigado. Eu fico feliz pra caramba, entendeu? Mas eu não sou muito de ligar, cara. Ou, tipo, eu vou fazer um negócio. Ah, mas será que os caras... Puta, irmão. Eu não tô muito preocupado, será que os caras... Se vão gostar ou não. Isso é... Agora, se eu acho que eu não devo fazer, eu não faço. Certo, sim. Entendeu? Ah, isso aí não é legal. Tanto que você vê minhas redes sociais, eu não mexo com política, eu não gosto. Não mexo com religião, não mexo com... Com coisa que eu sei que vai... É, negado, sabe que eu sou palmeirense, mas eu uso quando meu time ganha. Quando perde, eu fico quietinho. Você fica quietinho, né? Eu fico bem quietinho. E... Mas não sou de, sabe, de causar, cara. Assim, não... Eu não curto muito essa... Sabe, esse negócio, né, de... Sabe, puta, eu vou zoar gordinho, vou... Outro dia, essa é uma matéria até de risada. Que eu sofria gordofobia no pânico. Eu falei que, cara, não sabia disso. Tô sabendo agora, graças à matéria. Então, assim, eu faço as minhas coisas e não ligo muito, cara. Eu não tenho muito essa preocupação de... Ai, será que o pessoal do... Vai gostar? Se o pessoal do não sei o que vai gostar ou não vai, irmão... Toca a sua vida. Ou se é, entendeu? Exatamente. Então, é uma coisa que não me preocupo muito. Eu tento não fazer coisa muito... Que vá... É, que vá porra. É, coisa de racismo, coisa de... Negócio de homofobia, de... Hoje em dia é complicado. É o que eu falo. Eu não mexo, eu não... Tenho muitos amigos e tal. E... Cara, não vindo pro meu lado, minha tazanata, tá tudo certo, irmão. Tá ótimo. Eu vi teu Instagram, você posta bastante vídeo cacetada. Agora eu tô postando isso, cara. Porque foi engraçado, eu fui hackeado. Achei que eu ia perder o Instagram. E como é que eles... Aí eu mandei carta pro Facebook, fiz o diabo aí. Fui na delegacia de crime virtual, fiz um BO. Mandei pra eles. E foi hackeado na Turquia. Caramba. Nossa, o cara do outro lado do mundo veio... Aí a sorte eu consegui, mas tipo... Post que eu tinha do Pânico, eu não tenho mais nenhum. Perdeu? Perdi tudo. Perdi algumas... Muita gente que eu seguia, eu parei... Parou de seguir. Você perdeu seguidor pra caramba. Não, a sorte não, eu não perdi seguidor. Você perdeu quem você seguia. É, quem eu seguia. Seguidor eu não perdi. Agora, meus postos, eu tinha, sei lá, dois mil e pouco, eu tenho cento e tralala. Puta, perdeu tudo. Perdi a desgraça toda. Será que... Qual o intuito do cara hackear a tua conta? Não sei, cara. Pois... Quando eu fui, o delegado falou, eles te pediram, tipo, resgate? Eu falei, não. Ninguém me pediu, não. Porque geralmente diz que eles... Raquei, ó, me dá uma grana que eu te devolvo. Certo. E não pediram nada. Aí, quem conseguia acessar, a gente que me mandava a foto, era uma foto de uma mulher. E minha conta era verificada, né? Tinha. Tinha. Tem até hoje. E era... Botaram o nome de uma mulher e não sei o que na Turquia. Nossa. Mas aí, os caras recuperaram do Face, do Instagram, recuperaram. Assim, perdi muita coisa, mas recuperaram. Os caras raqueiam mesmo, pegaram até a... Você lembra da Cleo Pires? Lembro. Sorteando um iPhone e todo mundo... Fala, bom, o Instagram da Cleo Pires, ninguém vai entrar. É, o meu, graças a Deus, não zoaram com ninguém, assim. Pedi coisa de... Nada disso. Mas eu achei que ia perder o Instagram. Falei, puta, agora fodeu tudo. Começar do zero. Você faz tempo. Cara, foi começo do ano. O que a quantidade de golpe também, que aumentou agora, né? Porra. Porra. Cinco, seis vezes mais. Agora eu tava vendo o jornal hoje de manhã, agora é golpe da vacina. Eles ligam pros veinho. É. Ó, nós vamos vacinar, passa seus dados, fazer o seu cadastro. Coitado. Veinho passa. Toma, isso. Veinho tá na conta de banco, rapos, veinho. É o agente, né, bicho? Teve uma doida aí que tava vacinando com soro, não era aqui? Nossa, é, aqueles empresários malandrão. É, eles quiseram. Se acharam os gostosão, é. Ah, vamos vacinar, tomaram o soro. Tomaram o soro, 600 palmas, dose. É, os puta malandrão. Foram ser malandrão. Não tinha político no meio, tinha um monte de tudo, né? É, é que eu falo, cara. É, você fala, pô, caramba, aqui no outro dia, eu até postei isso. Eu falei, eu acho, cara, que essa porra de pandemia e tal, não vai mudar a pessoa, irmão. Quem é legal sempre vai ser legal. E quem é fila da mãe vai ser sempre. Não adianta, cara. Ah, porque agora a pandemia e as pessoas... É um sinal, não é nada. Se o nego é lazarento, ele vai ser lazarento o resto da vida, meu. E quem é bacana, quem é honesto, legal, vai continuar sendo, cara. Isso aí não vai mudar a cabeça de ninguém. Você vê nego dando golpe, cara. A primeira coisa que o nego pensa é dar um golpe. Aproveitar o momento, é a oportunidade. Precisa dos respiradores, o nego dá o golpe e não compra. Não sei se foi no Rio, porque era uma empresa de vinho. Pô, irmão, que tava trazendo respirador, cara. Não pode. O que eles faziam? Eles deram o tombo. A empresa de vinho... Importante. Ah, respirador. Respirador tomaram, acho que, 30 milhão do governo, sei lá quanto, velho. É dinheiro, mas e aí? O cara morre aí. É, mas é o que eu falo, cara. Neguinho também aqui, também nega tudo malandrão, bicho. É político, é... Como eu tava falando, eu não sou Bolsonaro, eu não sou nada, eu não tenho... Mas o cara tava falando, o governo liberou não sei quantos bilhões pra governadores, pra ir pros estados e tal. E aí, cara? E que o olho foi parar? Então, fora o que o nego já roubou, cara. O nego roubando descaradamente, velho. Não vai achar nunca essa grana. Não vai achar nunca. E, meu, tem gente precisando, né? Porque tá mexendo com saúde. Pô, o nego passando fome, velho. O nego tá sentando, não tenho o que comer, cara.